Oi meus amores hoje eu tô aqui com o João nosso paciente e ele já é um paciente de rotina e ele tá fazendo as sessões dele agora de 15 em 15 dias até dar uma fugidinha para uma vez por mês então se você quer acompanhar como que tá sendo as sessões dele como que ele tá se sentindo desde o início do tratamento curte comenta compartilha e já se inscreve no nosso canal bom Johnny conta um pouco mais assim como que você conheceu a quiropraxia como que você iniciou o tratamento como que você vinha se sentindo antes e como que você tá atualmente vamos lá gente eu conheci a quiro porque eu comecei a treinar né quando eu comecei a treinar eu passei a sentir algumas dores que eu via que não era normal é execução errada e acabei descobrindo né a quiropraxia paulista e tem me ajudado demais eu tô conseguindo agora me sentir muito melhor durante o treino é até no meu dia a dia me dá mais disposição é mais tranquilo literalmente para fazer tudo mas principalmente nessa questão de treinar tem me ajudado muito é até numa questão de subir peso né poder treinar cada vez melhor e tô aqui agora tô vivo muito bom e gente algo que me deixa muito contente é saber que o joão ele tá com quantos anos agora 22 22 anos então é super jovem e ele já tem essa consciência do cuidado com a saúde da coluna então durante os treinos ele já vinha percebendo que a execução não tava tão legal principalmente na recuperação dos treinos ele sentia mais desconforto não tava conseguindo evoluir tão bem até porque quando a nossa coluna ela tá desalinhada gente não é só essa questão da dor física que nós acabamos sentindo mas ela vai mexer com todo o nosso corpo e ele já tava percebendo essas diferenças que tava acontecendo com o corpo dele e agora ele já tá há muito tempo já fazendo as sessões de quiropraxia conosco ele fica vendo de 15 em 15 dias agora na manutenção porque ele gosta muito mas só que a recomendação dele já é mensalmente mesmo porque ele já tá há muito tempo fazendo e agora vocês vão acompanhar como que tá sendo a sessão de quiropraxia do joão e olha confesso que ele sempre vem cheio de coisa vamos ver como tá hoje vamos ver se hoje não vai ser diferente pode deitar de barriga pra baixo gente eu vou passar aqui o massajador no joão só pra ir dando uma relaxada na musculatura dele às vezes como ele treina muito é durante a sessão dele além da sessão de quiropraxia também nós fazemos algumas recuperações específicas nos músculos principalmente do hombóide que normalmente é uma região que dele fica mais sobrecarregada mas não é sempre que acontece depende muito de como foi o mês dele então normalmente quando o mês dele foi mais puxado ou ele treinou mais com muito tempo trabalhando essa região acaba sofrendo um pouquinho mais mas vamos ver com o que ele tá hoje aí nós vamos passando esse massajador só pra ir relaxando um pouco mais a musculatura ele descansando um pouquinho mais aqui na maca se desligando um pouco mais vai gente eu vou começar com um plano aqui agora agora eu vou começar a fazer a palpação aqui nessa região da coluna turástica dele e assim gente o joão é uma pessoa super jovem e não tem nenhuma lesão na coluna ou seja a recuperação dele é muito mais rápida muito melhor então o que eu sempre falo para os pacientes é que não esperem que a dor se agraue muito pra alguém eu vou buscar minha ajuda porque as vezes o que nós acompanhamos aqui na clínica é pessoas que sofrem com a dor 10 15 anos e quando chega aqui na clínica já tem lesões o processo de recuperação já é um pouquinho mais lento então se você está em casa já sente leve desconforto ou até mesmo não sente nada saiba que você também precisa cuidar da saúde da sua coluna e ela é algo muito importante no nosso corpo né então tudo que nós fazemos nós precisamos da coluna então nada mais justo que a gente mantê-la bem cuidada manter ela bem alinhada para que no futuro você não ganha sofrer com lesões com aqueles desconfortos e com aquela baixa qualidade de vida que infelizmente esses desconfortos acabam trazendo vou fazer o primeiro ajuste bem aqui nessa região respirou vocês ouviram gente o joão é muito crocante meu Deus outro bem aqui tá respirou olha só gente é muito bom desce um pouquinho e muitas pessoas tem dúvidas né do que que são esses estragos que acabam acontecendo durante a sessão de quiropraxia e acabam tendo medo né será que é o osso batendo com osso será que é alguma coisa quebrando e não gente esses estragos são gases que tem dentro dessas articulações que se noviais do nosso corpo então todas as articulações que se movimentam dentro dessas articulações existem gases e quanto mais mobilidade tem ali naquela região mais saudáveis da articulação mais vocês acabam ouvindo mas às vezes a articulação está um pouco mais rígida e vocês não ouvem tanto assim tá mas saibam gente que esses estragos não é nada sobrenatural são apenas gases que são liberados da articulação conforme nós movimentamos ela para corrigir o desenhamento e aí o João vai nas nuvens e se move em cada ajuste sim oi 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 os cheios De aqui e do outro lado, tá? Respire, solte. Relaxa. Respire, solte. Vai lá pra frente. Solte mais um pouquinho. Continua. Tranquilo, Johnny. Maravilha. Agora, eu vou começar a avaliar essa parte aqui do quadril dele. Essa parte do quadril. Do saco também. A última sessão que ele veio, a perna dele tava tão curta. Eu até me assustei. Meu Deus do céu, tá parecendo crumpina, cara. Não sei o que ele faz, mas alguma coisa errada ele tá fazendo. A perninha do lado direito, ela tá um pouco mais curta que a do lado esquerdo. Virei aqui pra esse lado, por favor. Abraçou. Abraçou. Fazer um ajuste aqui nessa região do índio. Baixe bem. Carinha dele. Pode virar pro outro lado. Gente, isso daqui é libertador. Sério. Eu fico imaginando o que as pessoas fazem quando não conhecem a quiroflexia. Quando nunca realizaram uma sessão de quiroflexia. Porque é muito diferente. Uma coluna desalinhada de uma coluna alinhada. E quem sente como que fica a coluna alinhada não consegue mais deixar de ter esse ato, né? Gente, é muito bom. É maravilhoso. Meu Deus. Relaxa bem o seu corpo. Solte mais um pouquinho. Isso. Um liguinho pra baixo. Tranquilo? Tranquilo. Tranquilíssimo, né Johnny? Tranquilo. Tranquilo tá demais. A perna dele já tá bem melhor. Nem parece a mesma pessoa que deita na camada. Barriga pra cima. E assim, o melhor de tudo, é que a quiroflexia, ela vai direto no foco, né? É diferente de você sentir uma dor na coluna e tomar um remédio. Passou oito horas, a dor tá de volta. E a quiroflexia, como mexe direto na causa, a resposta do corpo é muito mais eficaz. E o melhor de tudo, né gente? Sem intervenções externas. É tudo com o próprio corpo mesmo. Relaxa bem. Solte. Aí. Sorrisinho maroto. Pronto pro feriadão. Tô tontíssima. Solta aqui. Solta mais. Aí, rapaz. Muito boa. Era isso que você tava precisando. De novo. Solta. Dá uma voltinha, fala pra galera como você tá sentindo. Gente. Pelo amor de Deus. É surreal. É muito bom. Como eu falei pra vocês, eu sempre sinto muitas dores. Principalmente nessa parte da cervical. Porque eu fico muito tempo sentado, trabalhando. e assim que eu ajusto, é fora do comum, sabe? É uma coisa muito boa e realmente na hora eu já me sinto melhor e não tem nem o que dizer. Sem palavras, só experimentando mesmo pra saber. Nossa. Que fã. E é isso, gente. Então assim, a quiroflexia, ela sempre vai focar em fazer com que o corpo de vocês funcione bem. Sem intervenções externas, né? Que seria o uso de medicamentos ou outras intervenções. A gente sempre vai tá focando em alinhar a sua articulação pra fazer com que essa bema mecânica articular funcione bem. E o sistema nervoso também, pra vocês terem uma resposta muito mais eficiente. E consequentemente, ter mais qualidade de vida, tá? Então se você tá em casa, nunca realizou a sessão de quiroflexia, já entre em contato conosco. Então se você tá em casa, nunca realizou a sessão de quiroflexia, já entre em contato conosco pra agendar a sua avaliação. E não esquece de se inscrever no nosso canal. Beijos. Tchau, tchau. Tchau.